Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. Hoje, para falar aqui do nosso quadro auto-explicativo, basicamente a gente não teve nenhum movimento dessa semana. O que aconteceu foi a engatilhada do ativo da Multilaser, isso através da reserva que deve ser feita nessa semana ainda com relação a esse IPO, achei bem interessante. A análise está no canal, para definição e para clariza, como dito na análise, a gente não vai ter nenhum preço máximo estipulado. Estou bem tranquilo com o preço que for definido, especialmente levando em consideração o fato de a gente ter uma diluição bem tranquila. E o lock-up vai ser aceito, se não me engano, 45 dias, o que é bem tranquilo também, especialmente levando médio e longo prazo bem positivo para ativo. O que eu vejo de mais interessante nesse momento, com base no fechamento dos ativos no dia 2 do 7, é a mobile ainda ali. Eu tripliquei a posição, aumentei a posição, acho que foi triplicada agora, agora eu não lembro de cabeça. Mas nos R$16,95, vejo a operação como bem alinhada, a Mosaico volta novamente, está ali uns 5, 6% abaixo do preço do IPO. Não vejo ainda estímulo para aumentar a posição, estou esperando um spread maior, mas de qualquer forma, vejo como positivo. Para quem não tem na carteira, acho que vale a pena. E por último, o Banco do Brasil, que deu uma recuada considerável, continua bem descontado e deu uma retornada aos preços que eu overexposed, que eu aumentei, ampliei a mais a exposição para cliente, então não vejo racional para essa queda e acho que é um bom ativo para a gente levar em consideração quando compondo o portfólio. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com o sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali, tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise. Até amanhã, na verdade, na live. E até amanhã, na live.